Música Orgulho e Paixão, capítulo 103, terça-feira, 17 de julho. Brandão se afasta de Mário e Mariana. Elisabetta tenta apaziguar o embate entre Julieta e Darcy. Josefine se aproxima de Cecília. Ema vai ao trabalho de Ernesto. Brandão conta para Lucino que Mário e Mariana o beijou. Randolfo conversa com Lídia. Ofélia sente ciúmes de Felizberto com a Ágata. Edmundo procura Fanny. Olegário pede para trabalhar no jornal de Elisabetta. Lady e Margarete fazem insinuações sobre Julieta e Aurélio desconfia. Mário e Mariana conversam com Lucino. Petúlia conta para Suzana que olegário está trabalhando com Elisabetta. Os funcionários da fábrica entram em greve. O Irapuru vai à mansão do parque e Cecília se surpreende. Ofélia convida Ágata e Vicente para um jantar em sua casa. Suzana arma com Petúlia contra Lady Margarete. Ernesto e Camila avisam a Elisabetta sobre a greve na fábrica. Brandão foge de Mário e Mariana. Julieta dá um tapa em Suzana. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.